1, 2, 3, gravando. Belo clap. Olá, eu sou o Pedrão e hoje vou trazer pra vocês algo muito interessante, uma informação bacaníssima para se trabalhar em War Machine, ou War Mahords. A gente está trabalhando com War Machine, vocês viram, a gente participou daquele conflito, o famoso Battle Group, os Battle Groups se enfrentaram, os Kriks foram os grandes campeões, e agora é aquela situação, poxa, como eu havia dito no primeiro vídeo, um dos primeiros vídeos, dos primórdios, Pedrão, quero expandir, e aí, o que eu faço? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que parar pra pensar é sobre sinergia, em outras palavras, miniaturas que se ajudam mutuamente, beleza? Porque não adianta simplesmente sair comprando a miniatura por causa do design, pô, aquela miniatura é legal, aquela miniatura é louca, etc e tal, aí você vai comprando uma coisa separada da outra, e elas não têm nenhum tipo de link entre elas, isso atrapalha você ao longo do combate, ao longo do caflito, né? Então, eu trouxe pra vocês alguns exemplos, no caso dos Protetorado de Menoth, Protetorado de Menoth, que é a minha facção preferida, tá? A lá Templários, de como montar uma arma voltada à sinergia, perfeito? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, senhores, com licença, vou botar essa turma pra cá, perfeito? Eu vou deixar a melhor Warcaster do jogo, pra mim, aquela que traz pesadelos para dois amigos meus, Matheus e Lucas, estão homenageados aqui, Feora, tá? Feora, a Protetor, acredito que é a própria, Protetor of the Flame. Então, o que a gente tem que entender? Escolher o seu Warcaster, a gente tem que, ou no caso a sua Warcaster, que é o meu caso, a gente tem que ver, tá? Vou botar ela aqui pra eu ficar de olho em vocês, a gente tem que entender o que ela faz. No caso da Feora, a card tá aí na tela pra vocês, ela tem 6 de velocidade, 7 de força, 7 de ataque corpo a corpo, 5 de ataque à distância, ela tem 15 de defesa, 17 de armadura, 9 de área de comando, uma miniatura de base 30, imune a fogo, tá? Esse fogo aí, com esse proibido aí, imune a fogo. Ela tem o Heavy Flamethrower dela, que é uma arma em spray, uma arma que ignora a cobertura, obstáculos e por aí vai. Heat of Fire de 1, o Hand dela é 10, tá? Ela tem esse foguinho com essa seta, a criatura sofre de Fire Continuous Effect, esse é o segredo dela, Fire Continuous Effect. A arma dá um dano de fogo, tem um foguinho do lado. E ela tem essa lança gigantesca, a labarda, sei lá o que que é isso, que tem, é o Apocalipse, ela tem 2 de Hand, 7 de Pole, e P mais S, 14. Ela tem esse foguinho com essas estrelinhas, o que significa que se você tirar um crítico, vocês lembram bem o que é o crítico, né? No caso de 2 dados, 2 números iguais, exceção de 1, ou 3 números iguais, lembrando sempre, exceção de 1. 1 e 1 é sempre erro crítico, independente se você joga 2, 3, 80 dados, 1 e 1 é crítico. Beleza, vocês lembram disso. E essas outras estrelinhas ninja amarelas, as quais vocês estão vendo aí no card, significa que é uma arma mágica, tá? Beleza. Ela tem 6 de focos, ou seja, o comando dela de focos para o Warjax é 12. Beleza, o dobro. Agora, Feora 2, ela é a segunda Feora, Caustic Presence, Fire. O que significa isso? Que todos os modelos que estiverem sofrendo de Fire Continuous Effect dentro do Hand dela, 12 polegadas, não tem como jogar dados, rolar dados para extinguir fogo. Pronto, esse é o segredo dela. Então, a gente vai pegar miniaturas que possam dar dano de fogo contínuo e sempre vai deixá-la por perto. Isso é o pesadelo de muita gente. Pelo menos, os quais eu jogo, meus amigos, os quais eu jogo, isso é um pesadelo. Porque é aquela coisa, você tem que ficar fugindo, ou você vai ficar em chamas. Eu estou tão suado que eu já estou em chamas na presença dela. Uma coisa horrorosa. Tá certo? E ela tem uma outra habilidade chamada Rytals Flames, né? Um inimigo que terminar a sua ativação até 2 de distância dela sofre de Fire Continuous Effect. Ou seja, ela põe tudo em chamas. Em chamas. Perfeito? Esse é o grande truque da Feora. É o grande truque da Feora 2, no caso. Então, vamos lá. Ela tem magias, eu não vou entrar diretamente especificamente no card dela, assim, todo o card dela. Mas o que importa é que esse é o ponto de partida. Ela tem magia que vai dar Fire Continuous Effect tanto para a arma Ranged como para a arma Melee. E você vai colocando, agregando isso na sua arma. Beleza? A feat dela, então, é pior ainda. Porque é uma feat que você simplesmente ganha um focus, ela ganha um ponto de focus para cada miniatura que estiver sofrendo, obviamente, dentro da sua área de controle, 12 polegadas, de Fire Continuous Effect. Ela ganha um ponto de focus. Tá? E depois, você pode simplesmente distribuir esses focos para os seus warjacks do seu battle group. A gente já sabe o que é o battle group. Do battle group dela. Beleza? Beleza. Ou se não, ela pode, e ela pode remover, ela pode remover esses Fire Continuous Effects de outras miniaturas, tá? E dar para uma outra miniatura que ela quiser dentro do seu campo de controle. Então, se você quiser pegar, por exemplo, todos os Fire Continuous Effects, os foguinhos, tá? E entregar para uma miniatura inimiga, você pode. Se tiver 68 em jogo, você põe em um cara só, uma miniatura só, e aí, você deixa ela pegar fogo até a morte. Que é isso que acontece. Tá? Então, agilizando. Vamos lá. Vamos trabalhar com algumas opções aqui para que vocês possam entender o que eu quero dizer. em primeiro lugar, a gente tem aqui uma miniatura chamada Hand of Judgment. Tá? Obrigado, Feora. Muito gentil. Deixa eu botar você aqui. Vou botar você aqui. Pronto. Vamos ver se não é. Então, você tem uma miniatura chamada Hand of Judgment. O que significa é que ela é bond, em outras palavras. Ela é linkada. Ela está ligada à Feora. Ela é o patch. A gente chama de patch. Tá? Da Feora. O que que acontece? Ele tem uma... o Blazing Wrath. Esse modelo pode dar uma carga em modelos inimigos, ok? Sofrendo de Fire Continuous Effect sem gastar focos. Já é um bônus. Ora, ela dá danos de Fire Continuous Effect e ele também, vocês vão ver que vai dar. Beleza? Quando ele for fazer um ataque, o que que a Feora dá para ele de bônus? Quando ele for fazer um ataque, tá? Com a... com a arma dele, Handed, que é esse Flame Belcher aqui, como é que chama? É o Emulator Cannon dele. Flame Belcher é de outro personagem. Ele simplesmente ganha o ataque boosted. Então você precisa comprar. Então você já tem dois itens interessantes aí. Ele pode dar uma carga em alguém sofrendo de Fire Continuous Effect sem gastar focos, o que é muito interessante. Você poupa um focos e você simplesmente, quando for atacar alguém com a sua arma Handed, você já dá o ataque boosted. Não, você não pode dar boost novamente. Lembrem-se disso. Vocês se lembram da regra e já foi explicado, hein? E o Emulator Cannon dele também é uma arma spray, 10 polegadas, 1 de Hate of Fire, 13 de Paul. Ou seja, o Dana é 13. E é uma arma que dá... Você acertou, a criatura já está sofrendo de Fire Continuous Effect. se estiver dentro da presença da Feora, lascou-se. Já tem... A criatura já vai ficar pegando fogo até que ela saia do campo dela. Estatísticas à parte, né? Card aí na tela pra vocês. 5 de velocidade, 11 de força, 7 de ataque corpo a corpo, 5 de ataque à distância, 10 de defesa, 19 de armadura, não tem área de comando. Uma miniatura de base 50 milímetros, tá? Ou ainda 5 centímetros. É um construto também, você está vendo foguinho proibido, é imune a fogo. Então, fogo pra todo lado, você pode atacar por cima dele, que ele não vai sofrer dano. Beleza? E ele tem o Flame of Truth, que é essa massa que ele carrega com ele. Que faz o seguinte, ela tem 2 de hand, 7 de pole, e P mais S, 18. Foguinho com estrelinhas, se tirar um crítico, você simplesmente deixa a pessoa em chamas. Lembrando que a Feora tem uma magia que permite que armas melee e hand dê dano Fire Continuous Effect. Então, ele é essencial pra trabalhar com ela. Ele é o pet dela. Ele é o Warjack que trabalha com ela. Ok? Bom, então, obrigado, Hand of Judgment, vou colocar você pra cá, de volta no seu lugar. Aqui a gente tem, se você tiver uma opção, ou quiser uma opção em ataque corpo a corpo, a gente tem o Castigator, que é esse bichinho que tá aqui. Beleza? O Castigator, só pra que vocês saibam, ele tem 5 de velocidade, 11 de força, 6 de ataque corpo a corpo, 5 de ataque à distância, 10 de defesa, 19 de armadura, não tem área de comando, é um construto, tá? Ele é imune a fogo, tem uma base de 50mm também, ele tem os Flame Fists dele, tem dois Flame Fists, o que significa que ele tem um de hand em cada uma delas, 5 de pole, e P mais S 16. Lembrando que as duas armas podem fazer power attacks, derrubar, jogar, entre outras coisas, e são Fire Continuous Effect, ou seja, acertou, pimba, chamas, deu os dois ataques, acertou, duas chamas, entendeu? E se tiver com a flora perto, isso vai ser um problema pra quem estiver sofrendo de Fire Continuous Effect. Lembrando que ele tem Ashen Veil, quem estiver perto dele, do jeito que ele fica pegando fogo, ele tem modelos que são vivos, sem imunidade a fogo, sofrem menos dois pra atacar enquanto estiverem a duas polegadas deste modelo. E ele tem Combustion, que é um Special Attack dele. Simplesmente, você não precisa de um alvo. Você, a duas polegadas, as miniaturas que estiverem, a duas polegadas, lembrando, pode ser amiguinho ou inimiguinho, duas polegadas, sofrem 12 de dano. 2 D6 mais 12, lembrando que você pode dar Boost nesse ataque, e dar Fire Continuous Effect, ou seja, pra atrapalhar a vida de todo mundo. É uma outra opção. E depois você pode comprar ataques adicionais depois de fazer esse Special Attack gastando foco, você já sabe. Obrigado, Castigator. A gente tem aqui o Vanquisher, uma outra opção de Warjack pra você, caso você tenha interesse. São só alguns exemplos que eu tô trazendo. O Vanquisher tem 4 de velocidade, 11 de força, 6 de ataque corpo a corpo, 5 de range, ataque a distância, 10 de defesa, 19 de armadura, ele não é imune a fogo. Aham, olha aí. Ele é um construto base de 50mm. Ele tem o Flame Belcher, ele tem o Flame Belcher. Rende 10, 1 de Hoff, de Heat of Fire, ou seja, só pra dar um tiro, 4 de área de efeito, 14 de Pole, e Fire Continuous Effect. Outro. Se você quiser ficar atacando de longe fogo, opção é o que não falta. Aí tem a Blazing Star D, não vou entrar em detalhes. E o Thrasher é um ataque que ele vai fazer com essa massa, essa Blazing Star aqui. É uma massa, né? É uma massa com uma corrente aqui que ele tem. Esse é o Vanquisher. Um outro exemplo de Warjack leve, caso você queira colocar, é o Repenter. Aqui está ele, Repenter. Repenter, ele tem 5 de velocidade, 9 de força, 6 de ataque corpo a corpo, 5 de ataque a distância, 12 de defesa, 17 de armadura. É um construto base de 40mm. E ele tem o Flamethrower dele, né? É um spray 8, outra arma em spray, caso você queira, 1 de cadência de tiro, ele só dá 1 disparo por vez, 12 de pole, outra arma de Fire Continuous Effect. Ou seja, está virando um inferno isso aqui, literalmente. E ele vai ter o Warflail dele, que está aqui no processo, também não vou entrar em detalhes, pois não é o ideal, a ideia do vídeo. Perfeito? E uma última opção aqui para vocês que eu estou trazendo é unidades. Então, eu só peguei essa unidade aqui, tem um grupinho deles que são os Exemplar Scenerators. You're right. So, os Exemplar Scenerators, eles são unidades com 4 de velocidade, 7 de força, 7 de ataque corpo a corpo, 4 de ataque a distância, 11 de defesa, 17 de armadura, e o líder tem área de comando 8, tá? Eles são imunes a fogo e tem uma base de 40 milímetros. Eles têm a Blazing Sword, que é uma arma que tem Hand 2, 4 de poder e 11, Power, Paw, 4 e 11 de P mais S. Eles têm Fire Continuous Effect também. Então, se o seu caso não é atacar de longe, beleza. Você tem o Castigator, que você pode, eu trouxe esse exemplo do Castigator, essas unidades, é o líder mais 4 ou o líder mais 3, dependendo do que você quiser jogar. E aí você parte pra Ignorância com eles. Agora, se você quiser atacar de longe, a opção é o que não falta. Lembrando sempre de colocar no seu Battle Group o Hand of Judgment, que é o patch da própria Feora. Umas outras estatísticas que são interessantes, é uma arma mágica, ele é o Weapon Specialist. Se você dá uma carga, você dá o Boost, só que o Weapon Specialist, você rola 3 dados de dano numa carga, se você for dar Boost, ela já é Boosted, o dano da carga, são 4 dados de dano. Ou seja, esses carinhas fazem um estrago. Beleza? É mais ou menos isso que eu tenho pra apresentar pra vocês. É praticamente isso. Isso, então, se encaixa dentro da proposta de sinergia. Lembrar de comprar suas miniaturas, estude as suas miniaturas. miniaturas, ah, eu quero jogar com aquele ou com aquela War Caster, aquele ou aquela Warlock. Vá atrás das suas miniaturas e busque a sinergia. Quem dá bônus pra quem, que puxa de quem, que vai não sei o que, e por aí vai. Assim, você vai ter uma arma forte o suficiente pra poder combater o seu amiguinho. Entendeu? É muito mais prático. Um site que é muito interessante é o War Machine University. War Machine University. Esse site é legal porque você tem acesso gratuito a todas as miniaturas disponíveis do War Machine e Hordes. Então, ali você pode estudar quem você quer. Você não precisa necessariamente ter o aplicativo do War Room 2, que é o aplicativo que a gente usa, pra ver os cards. Claro que é mais bonito. Você vê o card e tal, blá blá blá, como vocês viram no vídeo. Mas, nesse aspecto, você simplesmente entra lá e estuda dessa forma. Do que sair comprando a torta direita como certas pessoas fizeram? Pois é. Acontece. Acontece. Você vê que nem você tem um cara que ele tem os perfeitos. Quem é? É o cara. É o próprio cara que está falando aqui. Mas o que acontece é o seguinte. Eu tenho um cara chamado Pihos. Não, é o Exemplar. Como é que ele chama? Eu vou olhar rapidinho aqui. Ele é um solo. Exemplar. Exemplar Warder Elias Gate. Ele dá bônus. Eu tenho ele. Ele dá bônus para todos os Exemplar Errantes. Eu não tenho nenhum Exemplar Errante. Ou seja, eu tenho a miniatura, ela é legal, ela tem duas bestas. Perfeito? Mas é inútil. Não é que é inútil. Vocês entenderam? Por quê? Você tem toda essa questão da sinergia, mas o rapaz foi comprando tudo. É aquela felicidade. Aí já viu, a esposa começa a ameaçar jogar moleque pela janela. Tipo, ah, vou ver se voa. Aí vai ver se voa moleque. Etc. e tal. Você não tem mais onde enfiar, moleque. Aquela coisa toda. Ai, mas é um barato. Eu me divirto. E aí, no processo, o que eu tirei de lição com isso? Quando eu fui montar o meu Battle Group Discord, montar o Battle Group, não, montar a minha arma de Discord, eu foquei em quê? Construtos. Ah, Construtos. E então, fui atrás das miniaturas que dão bônus para Construtos. Arrumam Construtos, dão bônus para Construtos, bônus para não sei quem, bônus para não sei quem lá, tem o nome de Mortals e tal, e por aí vai. Tá certo? Da mesma forma que eu fui ver um Battle Group para a esposa, né, se todo mundo já conhece no canal, e quando eu fui ver o Battle Group, eu fui ver qual Warbeast era, ela escolheu Legion of Everblight, e quando eu fui ver quem dava link para quem, por exemplo, no caso da Crissa, eu fui ver, tem um Azrael, aí tem a Sucubus que ajuda com não sei o quê, pronto, para começar a montar uma armazinha para ela que ela possa jogar sem ter aquela coisa assim, amigo, o que você faz? Com vocês eu não faço nada, eu faço com os outros caras, aí você apaga aquele mico app e coloca o cara na mesa, entendeu? Perfeito? É isso então. Espero que tenha ajudado, se vocês tiverem dúvidas, por favor, perguntem, podem colocar aí nos comentários qualquer coisa a respeito. Lembrando que o site é War Machine University, Google it, vocês vão encontrar e vocês vão, perdão, hein, renda, tadinho, tadinho. Mas é isso, por favor, não se esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal, pois está tudo em chamas aqui, e até a próxima. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,